Vice-seve bancada CNRT patrocínio Fernandes Ateten. Durante a CNRT mostre questão a uma casa de capacidade. Governo para execução do fundo Covid-19 no orçamento geral do Estado. A execução do orçamento é a minha teta da Barrago, e a plenária da teta, e a entrevista da minha teta é uma capacidade de execução do governo. Ela é a causa da Covid, mas o orçamento é a capacidade de lei. Deputada da bancada Fretilín Josefa Álvares Pereira Soares Ateten. Capacidade de execução do fundo Covid-19 no orçamento geral do Estado é preocupada, mas a bancada do governo não se preocupa, mas o governo falha e a gestão. A bancada do governo não se preocupa, mas o governo não se preocupa. A bancada do governo não se preocupa, mas o governo não se preocupa. A bancada do governo não se preocupa com o governo não se preocupa. E isso não se preocupa com as pessoas do governo do Estado. O Parlamento Nacional aprova a primeira transferência extraordinária para o fundo do Covid-19, a mudança que tocou na tucida lima nulo, na segunda transferência extraordinária, o montante tocou no rito nulo para o fundo do Covid-19, mas o governo foi executado por cento de rádio nulo recém. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.